Opa, farmácia. Ô, irmão. Rapidinho. Vou pegar o cheque lá e já venho, viu? Viu, mas não demora muito não, colega, que eu tô na pressa aí, tá? Tô meio abarrotado de coisa aí. É um pelar ou trocar, irmão. Um pelar ou trocar. Só dá um minutinho aí. Ô, motobora. Ô, cheque aqui, tio. Tá dormindo, tio? Wilson. Que o Wilson? Tá ficando louco, filho? Wilson! Que o Wilson, irmão? Ô, meu, 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 meu. Ô, que o Wilson, filho? Wilson!